Obrigado. O Marco, o Tecacho, vai estar na teó. Vai na teó. Saque. Tá. Caraca, saque. Na teó, sai a teó, velho. Tchau, velha? Saque, velho. Tchau, velho. Selela, que jogu ti posta. Selela, que joga. Que es cúnta. Vuelta, que era o musta. Teve máte, que se tulte a minas, is saque. Osta, poxa, tá. E os atos que digo, Jesus lhe disse, Eu convolvino, Ele não me conhece você, Ele não vai se me belleza, Ele não vai me mais. E a outra, A outra, A outra, A outra, A outra,